Fala galera, beleza? Rafael dos Apache falando. Mostrou um pouquinho pra você da IP Câmera, tá? Uma câmera aí que todo mundo usa tanto pra babar eletrônica quanto pra ver o pessoal de idade ou câmera de segurança mesmo, pra ambiente interno. Ela só não pode pegar chuva, tá? Não pode em ambiente externo, mas por exemplo, se você quer deixar pra ver a rua, se você tiver a garagem ali, qualquer lojezinha, qualquer coisinha, só colocar ali, ela já funciona perfeito, ela só não pode cair água direto. Aqui você vai ter a entradinha pra cartão de memória, pra ela poder fazer a gravação. Ela vê visão noturna também, tá? Funciona super bem. E pra provar que ela é a coisa mais fácil do mundo, peguei aqui o aplicativinho. Pra você baixar esse aplicativo também não tem mistério, tá? Aqui tá o QR Code que vem o manualzinho. Você só vai botar uma foto aqui, ele vai te jogar pra esse aplicativo, chama UC. A única coisa que você vai fazer aqui, já tem até algumas câmeras que a gente usa nas nossas lojas e tudo mais. Você só vai clicar no botão mais. Aqui você vai ler o QR Code, né? Então você pode ou ler o QR Code ou clicar em rede rápida, que é o que eu mais recomendo. Clicou em rede rápida, ele vai pedir pra você colocar a senha do Wi-Fi. Colocou a senha do Wi-Fi, tá configurada. São só esses três passos, é bem tranquilo.